O sol se escondeu mais cedo E o medo tomou conta do poeta Feriu o bandido, calou o profeta A cortina do palco não se abriu Mas a plateia inteira Cantou a mais triste cantiga de amor Quem diz, quem diz, quem diz Que você partiu Mente, mente, somente Não sabe de você aqui Tão presente Quem diz, quem diz, quem diz Que você partiu Mente, mente Somente, somente Não sabe de você aqui Tão presente Não ouviu Não ouviu Não ouviu Uma corda bamba Não cantou O mais bonito dos sambas Não fugiu Não fugiu Num rabo de foguete Quem diz, quem diz Quem diz, quem diz Que você partiu Não sabe, não sabe Que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar